Boa tarde, meu nome é Francisco Caldeira, eu sou um pequeno agricultor agroecológico aqui da cidade do Rio de Janeiro. E o meu trabalho, o relacionamento direto com a sustentabilidade, é, além de consumir produtos que a gente entenda como sustentáveis, produzir também alimento dentro de uma grande cidade para venda em circuito curto, aproximando o produtor, o consumidor e praticando principalmente venda direta. A A se traz uma gama muito grande de informação para poder propiciar algumas transformações no sistema de produção, no sistema de comercialização, sempre procurando aprimorar a história da sustentabilidade e desenvolver realmente essa história, né? Toda pesquisa que vem indicar direções a seguir é super importante. A simente leva o aprendizado de muitas experiências que foram relatadas e também de entender que realmente a gente está se inserindo em um processo de sustentabilidade muito mais amplo, deixando o foco meramente local e regional para a integração muito maior em outros níveis. Obrigado. 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 Obrigado.